Vamos juntos, a galera é branca, é um trau que se pode curtir nessa roda Vamos gostar desse bagunho aí Dá o som maior pra mim como eu vou, tanto fama e rapaz Aê, foi desse bagunho malatriado Chega a condição, chega a condição, chega a condição Moral, tremenda, graças a Deus Cada um nasce uma outra, cada um nasce uma outra Limpando e louvando, vou vender a minha rancha Cada um nasce um, cada um, deixe o cara dos outros Se colar no brilho, te perdoe, te perdoe Cada dois, a sua roda, cada um na sua prancha Eu vou vender a bola no seu bar, eu vou vender a minha rancha A cada um nasce um, cada um, deixe o cara dos outros Se colar no brilho, te perdoe, te perdoe Deixa o soco, é malandro, tem malandro, dá uma peda Chima pra descer o cara, o cara da maturada Não é com o pão, é o parceiro, come dinheiro pra baixo E vacina só o amor, é batido no escorajo Espanha o rachão, já escolha, e queres te escutar Me escuta, de medo, morre, eu vou vender a cidade Eu vou mudar com a praia, pra você ter um avião A minha lourada, a minha lourada, a minha lourada Só de rirada, o empira, a minha lourada, o mar Só de rirada, o mar Só de rirada, o mar Só de rirada, pra gente, vai deixar o lugar E vai usar o meu dinheiro E me pede no sapatinho Eu vou mandar um bagulho A minha lourada, o meu caminho Se eu caminho, quero mudar, só quando se faz Eu tenho que ir, eu venho, eu vou vender o meu nosso Eu sou o barco, eu tenho que ir, eu vou vender o meu dinheiro Eu sou o barco, eu tenho que ir, eu vou vender o meu dinheiro E vem a lourada, o meu três, eu vou vender o meu dinheiro A minha lourada, o meu desde Shift E vem, vem, eu vou vender o meu caminho A minha lourada, a Instantyear Pega a durada, o meu функ Pega o seu barco Pega-se em zero dia, vai dar uma sombra Anda, o barco diário, deixa o barco diário Beche o barco o couto E colorä o bicho, pegue, se vem, calha é bicho É bicho assim VCo, lowering a bicho, pega E se vem, calha é bicho assim Solta de borracha, meu sorriso, meu parceiro, vira uma onda. Sou do sereno, na hora. Se mexe a bola, pode ir no mundo do lado e do fora. Sou do sereno, não tem hora. Sou do sereno, na hora. Sou do sereno, não tem hora. Se mexe a bola, pode ir no mundo do lado e do fora. Sou do sereno, não tem hora. Sou do sereno, não tem hora. Sou do rio do sol, que é bem. Sou do rio da guerra, meu bem. O encanto que vai e vem, é o sol dos caras. Se mexe a bola, pode ir no espaço, que é mais do astral, também. Se mexe a bola, não tem, torneira geral. E sou da vida, mas tem o meu parceiro, senhora. Sou do sereno, não tem hora. Sou do sereno, não tem hora. Se mexe a bola, pode ir no mundo do lado e do fora. Sou do sereno, não tem hora. 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 Se mexe a bola, pode ir no mundo do lado e do fora. Sou do sereno, não tem hora. 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 Música 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 Música